Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje eu vou ensinar para vocês, gente, essas argolas decoradas com florzinhas de pérolas, olha que coisa mais linda, gente, bem delicado, você pode usar cristais, pode usar bolinhas de madeira ou qualquer outra conta que você tenha para fazer o seu brinco argola. Isso aqui é a parte de trás, olha só, o acabamento, tá vendo? Fica perfeito e aí você tem um brinco super delicado e leve, esse brinco aqui é bem leve, gente, para vocês que gostam de brincão e não querem usar brinco pesado. Então, quer aprender como faz? Saber todas as dicas para fazer esse brinco lindo? Então, continue aqui no canal me assistindo, vamos lá para o passo a passo de hoje. Bom, gente, no vídeo de hoje iremos usar mola para pulseira, essa daqui é o tamanho médio, tem a pequena e tem a grande, tá? Essa daqui que eu vou usar é a média, ó, essa é a pequena, ó, e tem a média e tem a maior. Então, aqui eu vou usar a média, mas você pode usar o tamanho que você preferir. Vamos usar este fio silver, tá? É um arame bem fininho, pode ser também o cabelo de anjo, ele é super maleável. E a numeração dele é a numeração 28. Eu vou usando aqui pérolas número 3, mas você pode usar cristais, você pode usar contas de madeiras, você pode usar miçangas maiores, sem ser as pequenininhas, tá? Pode ser a miçanga número 6, ou a miçanga um pouquinho maior que a número 6, também dá para você usar aqui para você fazer o nosso passo de hoje. Para começar, nós vamos tirar uma argola daqui, para a gente poder fechar ela e ficar desse jeito aqui, ó. E aí, nós vamos usar os alicates, primeiro a gente vai usar o de corte, então você vai abrir um pouco aqui, ó, a sua mola, para a gente tirar uma argola. Vai cortar rente a ponta, essa ponta aqui, ó, e aí a gente corta bem rente a ponta aqui. Ele é um pouco duro, tá? Essa mola, então, eu preciso usar o alicate de corte para poder fazer. Ó, tirei uma mola, e você vai fazer isso duas vezes, você vai tirar duas molas para a gente poder fazer o brinco. Pronto, feito isso daqui, a gente vai fazer essa parte aqui. Pra gente enganchar depois o pino para a brinco. Aí, nós vamos usar o alicate de bico redondo. Você vai apoiar aqui, ó, vai segurar e apoia nesse seu dedo aqui, pra você começar a fazer a argolinha. E a mão que está com o alicate e a mão que vai rodar. Então, você primeiro vai fazer essa argolinha de lado. Ó, vai botar um pouquinho de força, porque esse arame, ele é mais durinho, então, você vai fazer ela de lado. Aí, agora, a gente vem com esse alicate de bico chato, que a gente chama de alicate meia cana, tá? Antes disso, eu vou dar uma volta, uma... Ó, e vai dar uma apertada aqui. E ele vai ficar bem de lado. Então, ajeita aqui. Ó, ele vai ficar deitadinho. A outra parte, a gente vai... Ó, você vai tirar, pegar aqui mais ou menos, ó. Não precisa ser um dedo todo. E aí, essa parte que você vai levantar. Vai passar aqui dentro. Ó. E aqui, agora, você vai fazer a outra argolinha. Aí, vem com o seu alicate aqui, novamente. E vai fazer a sua argolinha. Fez a argolinha, você vai levantar ela. Ó, pra sua argolinha ficar em pé. E aqui, ela tem que ficar bem presa pra não soltar, ó. Tá vendo? Ela não pode soltar. Dá uma levantadinha nela aqui. Ó. E aí, você vai fazer nas suas duas argolas aqui, ó. Do mesmo jeito. Tenta fazer pra que elas fiquem do mesmo tamanho. Se essa aqui ficou um pouquinho mais larga do que essa, você vem aqui e corta um pedacinho. Pra que as duas fiquem do mesmo tamanho a argolinha, tá? Porque eu quero que a argolinha fique um pouco menorzinha. Então, esse é o modelo que eu vou fazer aqui com vocês. Fez isso nas suas argolas, agora a gente vai começar a usar as pérolas. Você vai deixar de lado. E agora, a gente vai usar o fio. O que você vai fazer com o fio? Você vai tirar mais ou menos aqui... Uns um metro e meio, dois metros de fio. Porque a gente vai começar a enrolar e fazer as florzinhas aqui. Por ele ser bem maleável, facinho, tá? Cortei aqui. E pra finalizar, depois a gente vai usar a cola legítima. Pronto. Agora, a gente vai enrolar a ponta do nosso arame aqui. Vem aqui, ó. Vai enrolar a ponta. Vai pegar essa pontinha que ficou aqui, ó. Pra não machucar. E dar uma apertadinha nela aqui com o alicate. Dou mais uma volta aqui. E... Ó, vou dar mais umas duas voltas aqui pra ele ficar firme. E... Prendo aqui, ó. Só juntar as pontas e ele vai ficar preso aqui. Você vai deixar um espaçozinho. E a partir daqui, a gente vai começar a fazer a florzinha. Deixou o espaço? Aqui na ponta, você vai colocar uma pérola. Vai levar até o final. Ou vai deitar a pérola. Deitou ela, que ela vai ficar nessa parte aqui de cima. Então, você deita ela aqui. Segura e vai enrolar o fio aqui, ó. Três vezes. Três vezes. Enrolou o fio, ó. Ela vai ficar aqui. No começo ela começa a virar, é assim mesmo, tá? Aí, você vai trazer ela pra cima, porque você quer que ela fique na parte de cima. Agora, você vai colocar três pérolas. Colocou três pérolas, leva até o final. Cuidado pro fio, esse fio não dobrar assim, ó. Pra ele não ficar marcado, tá? Venho aqui com as três pérolas e... Trago pra cá, ó. Passo por cima... Por cima dessa pérola que ficou sozinha. Trouxe pra cá, vou fazer a metade da flor. Aí, aqui eu vou enrolar umas três, quatro vezes. Passando o fio. Você passa o fio por dentro enrolando no arame. Ó, uma... Duas... Três... Depois que eu enrolo, você empurra, ó. O arame aqui pra ele ficar bem juntinho. Feito isso, agora eu coloco mais três pérolas. Coloquei as três pérolas. Desço novamente. E agora, eu vou fazer a parte aqui de baixo, ó. Pra fechar a florzinha. Do mesmo jeito, coloquei... Encostei aqui, ó. E vou... Agora, eu vou dar dez voltas. Então, vamos lá. Você vai dar dez voltas aqui. Pronto, deu as dez voltas. Aí, você vai, ó, empurrar o arame pra ele ficar bem juntinho, ó. Vendo, ó? Você empurra ele aqui pra ele ficar bem juntinho, ó. A parte de trás. Agora, novamente, a gente vai fazer outra florzinha dessa. Aí, você vai colocar novamente uma pérola. Leva até o final. Colocou a pérola, você vai deitar, ó. Você vai dar esse espaço. Deita ela aqui novamente e dá três voltas aqui no arame. Pra prender ela aqui também. Deu três voltas. Empurra o arame pra ele ficar juntinho, ó. Aí, agora, a gente coloca três pérolas. Faz na parte de cima. Depois, três pérolas e faz na parte de baixo. Coloco as três pérolas, levo até o final. Primeiro, eu faço aqui na parte de cima. Junto elas aqui. E dou três voltas aqui no arame. Deixando ele bem juntinho aqui, ó. Dei as três voltas. Deixei bem juntinho, ó. Coloco novamente três pérolas. Coloquei as outras três, agora, eu vou fazer a parte de baixo pra fechar a florzinha. Junto bem, ó. Deixa bem juntinho. E agora, dou dez voltas. Dez voltas novamente aqui no fio. E agora, dou dez voltas. Deu as dez voltas. Empurra o seu arame, ó. Pra ele ficar juntinho lá. Novamente, vamos fazer outra florzinha. E você vai seguir esse passo aqui até fazer toda a sua argola. Do mesmo jeito, ó. Coloca uma pérola. Coloca ela aqui, ó. Dá um espaço, tá vendo? Coloca a sua pérola aqui e dá três voltas. Agora, eu vou colocar três pérolas. Leva aqui até o final. Passo por cima, ó. Pra fazer a primeira parte de cima. Juntei as três aqui, ó. Pra fazer a metade da flor. Enrolo aqui três vezes. Enrolou três vezes, ó. Só empurrar o arame pra ele ficar justinho. E agora, coloco mais três pérolas. Pra fazer a parte de baixo. Coloco as três. Venho aqui e faço a parte de dentro, ó. A parte de baixo. Juntei tudo pra ficar bem... Pra formar a florzinha. E dou dez voltas. Enrolou aqui dez vezes. Empurrou o arame pra ele ficar... Juntinho. E aí, você faz a outra florzinha. Aí, você vai fazer em toda a volta da argor. Tá? Então, aqui eu vou dar uma adiantada e volto pra gente fazer a parte da finalização. Pronto, gente. Cheguei aqui, ó. Vou fazer a última. E vou enrolar umas três, quatro vezes. Enrolou. Corto o excesso do fio. Então, os dois metros de fio que eu pedi pra você tirar lá no começo, você consegue fazer todo ele. Aí, vai ajeitar. Aqui, coube doze florzinhas. E agora, a gente vai ajeitar. E vamos passar cola. Então, você vai pegar a cola legítima e vai passar em todo esse aramezinho que você enrolou aqui pra deixar essa florzinha durinha. Então, você vai passar em toda a volta a cola e vai deixar secar. Pronto, gente. Depois que você passou a cola, deixou secar toda essa parte aqui do arame. Vendo? Ela fica transparente. Então, não vai aparecer. E aí, a sua florzinha, ó. Ela vai ficar durinha aqui, ó. E não vai ficar virando. Olha só que lindo que fica. Agora, é só finalizar colocando o seu pino para brinco. Aqui eu tô com o meu elo. Eu uso dois alicates pra abrir, fazendo um movimento de torcer. Coloco meu pino. E fecho. E olha só, gente. Que lindo que fica. É só fazer o outro pazinho. E você tem aí, olha só. Brinco super lindo e delicado. Você pode fazer com cristais, como eu já falei. Olha só esse aqui com cristais. Então, você pode usar qualquer conta que você tenha aí pra produzir os seus brincos. E se gostou do nosso vídeo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante aqui para o crescimento. E também pra você ser notificado toda vez que eu postar vídeo aqui pra vocês. Lista de materiais, gente, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição deste vídeo, junto com os links das redes sociais. E caso vocês queiram também me acompanhar por lá. O meu Instagram é Nubia Maia Bijux. Fico por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.